A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor Sinto em deixar meu doce lar por não poder compreender este amor A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor Sinto em deixar meu doce lar por não poder compreender este amor A felicidade não existe para mim, eu não tenho sorte, a minha vida foi sempre assim Com os olhos gatos d'água deixam adeus por não poder mais resistir ao sofrimento meu A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor Sinto em deixar meu doce lar por não poder compreender este amor A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor Sinto em deixar meu doce lar por não poder compreender este amor A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor A Deus eu vou partir por não poder mais resistir a tamanha dor